Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, muito bem-vindos a mais um vlog aí. Hoje a gente vai descobrir qual que é a potência do Celtinha aqui no Dinamontas. Fala oi amor. E aí galera, tudo bem? Oi. Bom, amor, quantos cavalos você acha que tem de potência o Celtinha, Paixão? Não sei. Chuta o número, qualquer número. Dez. Dez cavalos, tá bom. Tomara que venha um pouco mais. Você amor? Quarenta e três. Eu também acho que vem quarenta e três cavalos de roda aqui no Celtinha, tá? Bom, não é inscrito no canal ainda, não quer perder o conteúdo do Celt aqui que vai virar um projeto de carro no canal ainda. E ainda não é inscrito, então por favor, já se inscreve aí por favor aí embaixo, aí aperta o dedinho do like, que a gente realmente precisa dessa força. Bom, galera, continuamos aqui na verdade na Autorace Motorsport, unidade da Lapa. Um lugar aqui dos nossos amigos, que cara, sempre nos atendem super bem, são verdadeiros irmãos, ajudam pra caramba a gente. O Bruno já me ajudou diversas vezes aqui, então fica aqui o meu imenso carinho por ele. E hoje a gente vai utilizar essa parte aqui da Autorace. Nossa, esse Jetta aqui, velho. Esse Jetta tem tudo, tudo, tudo. É o Jetta Nardo lá, meu animal, projeto cabuloso. Enfim, estamos aqui na Autorace Motorsport. Aqui a moto do Iris, que trabalhou com a gente na Autosuper. E a gente vai utilizar isso daqui, galera. Hoje a gente vai passar o Celtinha aqui no dinamômetro, tá? Esse dinamômetro, ele mede tanto carro de tração dianteira, quanto carro de tração 4x4, quanto carro de tração traseira. Então é um dinamômetro completo, tá? Uma ferramenta pra ferir a potência do carro. Esse dinamômetro aqui, o carro vai começar a rolar aqui em cima, certo? Vai girar esse rolo aqui, certo? É pesado pra caramba esse rolo aqui. Vai começar a girar esse rolo. E essa força, tudo que o carro fizer, vai ser passada aqui pro computador e vai passar esses números pra gente aqui, ó. Por exemplo, esse carro aqui, 307 cavalos nas rodas, esse último carro que passou aqui. Não sei que carro que é, mas o Celtinha deve vir uns 42 cavalos de roda. Nossa, o carro será que é esse, hein? 307 de roda é coisa linda. Bom, vamos lá, amor? Vamos pegar o carro? Vou pedir pros meninos ali, então, se eles conseguem botar o Celtinha ali no dinamômetro e a gente vê quanto vai vir. Bora! O carro, galera, originalmente, eu tô aqui no Carros na Web, tá? O carro, originalmente, ele tem... Peraí, peraí. Vamos pegar a ficha técnica do carro aqui, ó. Bom, originalmente, o carro tem 60 cavalos no motor a 6.000 RPM e 8,3 kgfm a 3.000 RPM. Beleza, então tem 60 cavalos no motor, 8,3 kgfm nas rodas. Se a gente falar que tem uma perda aí pras rodas, quer ver? Cadê a calculadora? Então, tem 60... Peraí. 60 vezes 0,85. Então, tem uma perda de 15%. Então, teoricamente, deveria vir 51 de roda, tá? Que é a perda que a gente tem, que a gente explica que é a perda que tem entre o motor, né? Uma coisa é isso aqui, que as montadoras declaram a potência no motor. Então, seja no volante do motor ali. Pra quem quiser saber o que é um volante de motor, depois clica aqui, que na manutenção do palio que a gente fez, eu mostro exatamente que peça é essa no volante do motor. Tá bom? Mas, enfim. Então, aqui fala que a gente tem 60 cavalos no motor, certo? 60 cavalos no volante. Daí, do volante, pra transmissão, todas as peças, todas as engrenagens ali, atrito, metal com metal, tudo mais. Daí, sai o semi-eixo, vai pro cubo de roda. O cubo de roda vai pra roda, roda pneu, pneu atrito no chão, no asfalto, né? Tudo isso a gente fala que num carro de tração dianteira aqui tem uma perda de mais ou menos 15%, tá? Carro 4x4, que tem ainda mais, tem cardã, tem diferencial, traseiro, tem um monte de coisa. A gente fala que a perda é mais ou menos de 25%, beleza? É mais ou menos uma conta meio boba. Não é exato, mas enfim. Ou seja, então, se o carro fosse originalzinho, novinho, tudo certinho, a gente deveria ver mais ou menos esse número de 51 cavalos nas rodas. Só que esse carro já tem, ó, 214 mil quilômetros. 214,743, tá? Tá fumando, tá com pouca taxa de compressão. Por isso que eu chuto que perdeu aí nesses anos de vida dele, nesses 214 mil quilômetros, por volta de uns 8 cavalinhos na roda, com certeza ele perdeu. Eu acho que vai vir uns 43 mesmo, tá? Bom, bora subir o carro lá pro dinamômetro. Vou pedir pro Bruno, na verdade, se dá tempo pra gente subir no dinamômetro, que hoje foi um dia meio maluco aqui, meio corrido pra caramba. Mas vamos ver se rola, a gente vai descobrir agora a potência do Celtinha, beleza? Bora lá. Filha, ó, agora é o seguinte, amor. Aqui, é sério, aqui é pra cá. Não, vocês pra lá, vocês pra lá, amor. Por favor, pra lá, do outro lado do vidro. Porque sim, aqui é perigoso. Não, mas eu vou acompanhando. Aqui é perigoso, não vai, é perigoso, teu amor, obrigado, puxão, vai lá. Claro que eu vou. Pode ir lá, vai lá, amor. Eu vou acompanhar. Não, tá, mas é aqui, tá? Não é pra entrar aqui, por favor, tá bom? Por favor, tá? Não pode entrar lá dentro, que é perigoso, tá bom? E não pode. Você vai ver que vai fazer um barulhão, você vai ver. Bom, vamos abrir o capô desse bólido aí? É verdade. Vocês vão ver agora, né? Aqui, cadê? Onde que ia ficar? Aqui. Aí. Ele entra no buraco mesmo, no seu assunto, você vai ver, ó. Ele entra mesmo. Ele entra. Pode ir, até pega no capô. Bom, tá aí, galera. Motor, quatro cilindros, 1.0, originalmente com seus 60 cavalos, 8,3 kg de torque. Vamos ver quanto vem. Luizão, quanto você acha que vem, Luizão? 45. 45 de roda, é isso. Eu também, eu acho que vai vir um pouco menos, 43. 214 mil km. É, eu vou dar. 214 mil km. Cara, uma vinda de Curitiba pra cá com bastante emoção. Olha o tamanho do filtrinho, né? Enfim, vamos ver. Bom, a galera vai prendendo aqui agora. Galera, vocês querem ver o palinho depois de aro 15 ou aro 17, hein? Eu acho que 17 é muito. Eu acho que fica bonito, mas eu acho que 17 é muito. O certo, nossa, desculpa. O Celtinha é de aro 15 ou 17, hein? Manda aí nos comentários, eu ainda não sei. 17 vai ficar bonito, amor, vai ficar bem duro. E não é tão esporte, não é tão pra pista. Pra pista, o ideal é 15. Ah, então 15, né? Essa aí é o quê? Essa é 13. Pô, como é essa aqui? Você mexeu nessa roda mil vezes, já. Hein? 15 ou 17, hein? Já passei aqui ou não? Nunca passei. Essa é a primeira vez. Ele não tem conta giros, tá? A gente não vai conseguir esse meio que sim, cá, fazer o... Pô, o nome do negócio, eu sempre esqueço. O... Calibração da máquina. Ah, sim. Porque não tem conta giros. Eu vou ligar ele pra ir esquentando um pouco o carro, porque ele já ficou paradinho um tempo aqui. A chave, amor. Vou deixar aqui. Bom, vamos começar a rolar o carro. Eu vou botar a terceira. Eu vou botar a terceira. Quando você for passar, vai perder. Tá. Segunda. Terceira. Bom, vamos lá. Um, dois, e... Terceira. Pé cravado. É isso. É isso que vem mesmo. Agora que você pegou as maias, tenta mais uma certinha. Vou fazer mais uma certinha agora. Bom, galera. Veio 38 cavalos de roda. Exatamente a mesma coisa que o Palio na puxada dele aqui, tá? Vamos lá. Bora, deixa eu baixar essa velocidade aqui. Começar a apertar o freio. Vamos lá, botar a segundinha. Segundinha. Terceira. Terceira. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, e... Foi. Pé. Pé lá embaixo. Sei lá quantos giros devem estar agora, todos. Mesma coisa, igualzinho. Então vamos lá. Nossa, quase igual o Palio. Exatamente a mesma coisa que o Palio. Impressionante, né? Manquinha, né? Hã? Eu pensei que era o mais pro Palio. Eu também achei que era o mais pro Palio. Ele parece ser mais forte pro Palio, não parece? Enfim, é isso, galera. 38 quilos de... Não, quanto que veio de torque? Cadê? Deixa eu ver. Máximos. Ah, boa. É isso aí. Então beleza, galera, ó. 38 cavalos nas rodas e 8,72 quilos de torque. Então veio mais torque do que o anunciado pela fábrica. E veio menos potência do que o anunciado pela fábrica e já tá cansadinho. Mas é isso. Sabe o que vai ser legal? Por se a gente fizer realmente a preparação aspirado e supercharger desse carro, vai ser legal pra gente comparar com o turbo do Palio. Então aqui fica uma preparação... Vai ser aspirado? É, vai ser supercharger, não é aspirado não, mas vai ser supercharger. Eu vou explicar pra você depois e pra galera o que é o supercharger da roupa. Mas... É isso, amor. Também fiquei um pouquinho de supercharger. Esperar uma... Sai a fumaça dos rapamentos? Não. Não? Não fumou nada? Não, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. O que você achou, filha? Você gostou do carro passando o dinamômetro? Barulheira. O que? Fez uma barulheira. Fez uma barulheira, né? É isso. Bom, galera, é isso. Isso aí, bora lá então pra granja. Vou dar pelo menos uma lavadinha no carro que ele merece. Sofreu um pouquinho hoje aqui no dinamômetro. Deve ter girado seus quase 6.500 giros. Pelo menos ele girou aqui. Não dá pra saber porque esse carro não tem ponta giros, né? Ele é simplesinho mesmo. E é isso. Então bora lá pra garagem. Vamos dar um talentinho, um pouquinho de carinho pra ele, beleza? Bora. Bom, galera. Chegamos aqui na garagem. Celtinha tá aqui. Se comportou super bem. Com seus 38 cavalos de roda. A única coisa que eu quero fazer aqui agora rapidinho é além de dar um banho nele, bem em jogo rápido mesmo, eu quero ver como é que tá o óleo desse motor cá. Porque eu acabei não vendo se ele tá baixando ou não, né? Vai ser a primeira vez que eu vejo em uns dois, em uma semana, sei lá. Acho que é até mais, talvez, viu, meu? Faz até mais tempo que eu não sei se ele tá ou não. Ah, que beleza. Vamos ver como é que tá esse óleo. Ah, caramba. Tinha esquecido que isso aqui é esse negócio aqui que não dá nem pra ver direito. Tá no nível. Vocês conseguem ver aí? Deixa eu comprar uma varitinha nova dessa, cara. Esse motor, cara, tenho certeza que ele fuma. Tenho certeza absoluta que ele fuma. Em alguns dados momentos ele fuma. Tipo assim, a primeira partida que eu dou, a primeira acelerada que eu dou, assim, nos primeiros... um minuto, vai, um minuto e meio de funcionamento, seja ela forte ou seja ela fraca, eu vejo que sai fumaça pelo escapamento. O que me faz crer que o problema desse motor esteja aqui, ó, no cabeçote, cara. Deve ser algum retentor de válvula, alguma coisa assim, que deve estar ressecado e passando lá o óleo pra dentro da câmara de combustão, tá? Porque, assim, não baixa óleo no carro. Já era pra ter baixado, né? A gente já rodou bastante com esse carro. Ele não baixa óleo, cara. Então eu acho que o problema desse motor aqui está no cabeçote, tá? Vou só dar um banho aqui e daí depois a gente volta. Rapidinho, peraí. Não dá. Bom, bora dar um talento aqui, né? Bom, isso daqui, cara, pra quem é preguiçoso é bom e pra quem limpar nada dentro da roda também é. Então bora lá. É bem cheiroso isso aqui. Mentira. É muito fedido, cara. Muito fedido mesmo, tá? Isso aqui a gente vende lá na lojinha, tá bom? Você vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu passar lá na outra roda aqui, por enquanto. Bora lá. Vamos deixar agir um pouquinho. Lá lá a gente vem e bate uma cártera aqui. Você vai ver como fica limpinha a roda. E aí Tchau, tchau. Legal, né? Dá uma agilizada na vida, né? Dá uma bela agilizada na vida. Produtinho, lavadora de alta pressão, mas mesmo assim a gente vai dar uma esfregadinha ali ainda. Bom, vamos lá, bora começar a lavar. Bom, vamos lá. Tá aí, galera. Bom, caramba, o dia rendeu. Setinha limpinho por fora, né? Mais ou menos limpinho por fora. É o que eu vou fazer hoje aí. Sabe o que eu quero? Eu quero achar um carro que, assim, o Celta, do jeito que ele tá agora... Não dá pra vir aqui agora e pegar isso daqui, ó. Isso daqui e dar uma detalhada no carro, né? Não dá, porque não vai fazer jus, né, meu? Eu vou passar a boina aqui, assim, ó. Eu vou passar a boina aqui. Vai arrancar tudo isso aqui, né? Enfim, não sei. Se vocês quiserem que eu tente, só pra ver o que acontece nessa tinta aqui, vamos tentar. Mas isso aqui meio que dá uma desmotivada, né? Tem muita, muita massa mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Tem muita, muita massa. O que eu tava afim de fazer, na verdade, é o seguinte. Da mesma forma que a gente fez muita mão de obra de mecânica aqui na garagem, com a ajuda do Rodrigo, que é um mecânico, talvez trazer algum amigo funileiro pra cá e a gente fazer a funilaria do Celta aqui, em casa. O que vocês acham? Curtam a ideia? A gente fazer a funilaria aqui em casa, chamar algum brother que manje mesmo aqui. E, meu, botar a mão na massa, aprender a fazer a funilaria em casa, pintando com latinha de spray. O que vocês acham? Depois manda aí nos comentários. Tá bom? Bom, galera, foi isso do dia de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Manquinho, mas eu prometo que vai vir coisa legal pro Celtinha muito em breve aí, tá? Vamos, pelo menos, no mínimo, quadruplicar essa potência. No mínimo. Vamos tentar, metam umas 5, 6 vezes, tá? A potência que ele tem hoje. Beleza? Bom, galera, obrigado por tudo. Curtiu? Compartilha. Quem quiser continuar acompanhando conteúdos do Celtinha pra ver como ele chegou aqui no canal, depois, clica aqui em cima. Membros, querem estar sabendo do que tá rolando aí, os spoilers e tudo mais, aqui embaixo. Não é inscrito no canal ainda, cara? Por favor, clica na bolinha aí. Vem fazer parte do canal, fortalecer aí. Beleza? Tamo junto. Até amanhã, às 14 horas. Fica com Deus, galera. Valeu, obrigado. Obrigado.